E aí, Brisa da Medonha, quem está de aniversário agora, no dia 22? Sim, sou a Jo! Olá, gurias e guris, tudo aqui? Espero de coração que sim. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Luciana Della Vega e nesse canal tratamos os assuntos do universo da beleza. E hoje é um bate-papo, porque agora, quinta-feira, no dia 22, eu estou de aniversário. Toda a vida, escutei do meu pai, que eu nasci no primeiro dia da primavera e no último dia do signo de virgem. E ele fazia isso parecer muito especial, e é por isso que eu estou aqui me gabando, por ter nascido no primeiro dia da primavera e no último dia do signo de virgem. E claro, ele me chamava de florzinha, vai ver aqui, porque eu nasci na primavera? Bom, deixando pra lá esse momento nostálgico. E eu vou postar agora, no dia 22, quinta-feira, um vídeo de pintando o cabelo, porque eu sei o quanto vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, já ative esse sininho medonho, se não é inscrito, se inscreve, pra não perder esse e muitos outros vídeos, afinal são vídeos todos os dias. Ai, Luciana, quantos anos tu tá fazendo? Tu ainda não sabe? Eu falo isso toda hora, toda hora que eu tô respondendo quantos anos eu tenho, tu ainda não sabe? Então assiste o vídeo até o final, talvez tu descubra. Eu estou, assim, muito feliz e muito empolgada, eu sou aquele tipo de pessoa que ama fazer aniversário, eu sei que tem pessoas que não gostam, e pra mim é um pouco difícil de entender, eu respeito, mas, assim, eu amo aniversário, esse é o teu dia exclusivo, exclusivamente teu, durante o ano inteiro. Esse é o teu dia, o teu feriado particular. E falando óbvio, né, gente, a comemoração de que a gente está aqui, né, a gente não foi dessa pra melhor, então é um motivo muito, muito bom para ser comemorado. Eu adoro. E nessa volta turbinada aqui do canal, eu fiz um vídeo abrindo o coração, contando pra vocês, né, de situações, assim, que estamos passando por aqui, e eu estou aí com o coração dividido entre a preocupação e também a empolgação. Eu estou feliz, mas não 100%, não completamente, eu acho que essa é a melhor definição. E no dia 22 é um dia bem importante, então eu queria comemorar meu aniversário, claro, eu sempre quero comemorar meu aniversário, mas eu queria comemorar no dia, mas talvez não seja possível, porque eu quero estar presente nesse momento importante, não sei se cabe, né, eu estar presente, então eu não sei se eu estarei presente, tudo depende da pessoa envolvida, se ela quer ou não, né. Mas eu gostaria de estar lá pra dar o apoio e passar ali toda a minha positividade, toda a minha fé e confiança de que estamos aí no caminho certo pra tudo dar certo. então eu não sei ainda se eu vou poder comemorar o meu aniversário no dia do meu aniversário, porque realmente bem no dia é um momento ali importante, é uma etapa importante dessa fase que estamos passando, mas claro que eu vou comemorar, se não for no dia eu comemoro, porque eu não vejo a hora da Ornella cantar parabéns no meu aniversário, porque gente, aquela criança linda, maravilhosa, ela aprendeu a cantar parabéns, né, já faz um bom tempo que ela sabe cantar parabéns, e ela canta em português e em inglês também, gente, vocês não tem noção. Então, eu quero muito ver, e ela toda hora ensaia o aniversário dela, porque ela faz bolinhos, né, com massinha, e põe uma velhinha, e daí canta parabéns, e faz todo mundo cantar parabéns junto com ela, e a gente canta tudo feliz, porque a gente adora aquela criança. Então, eu não vejo a hora dela ver o bolo de aniversário mesmo, dela ver a vela, e cantar parabéns, e vai ser pra mim, eu vou ficar toda boba. A vida é muito boa, gente, ao mesmo tempo que vem preocupações, a vida nos dá também momentos preciosos, e é preciso saber valorizar. Querem me dar um presente de aniversário? Então, me ajudem a chegar aos 20 mil inscritos, a sair dos 19, porque a gente já tá há muito tempo aqui nos 19 mil inscritos, que eu sou muito, muito grata, é um número muito significativo, mas se vocês compartilharem os vídeos, apresentarem o canal pra amigos, amigas, e sei lá, gente, compartilha aí, traz o povo pra cá. Se vocês me ajudarem a chegarmos nos 20 mil inscritos, me deem esses 20 mil inscritos, ah, vai ser assim, uuuh, fantástico! 20 mil inscritos no dia 22 de setembro, no ano de 2022, e eu estarei fazendo 44 anos, é isso aí. Descobriu, você ainda não sabia. Não tem um aniversário meu que eu não tenha gostado, mas eu tenho aquelas festas, assim, que me marcaram mais profundamente, que eu mais gostei, e são a minha festa de 5 aninhos, e eu lembro, porque eu ganhei uma boneca bate palminha, e então a minha mãe colocou aquela boneca em cima da mesa, e a boneca cantou parabéns, junto com os convidados, e minha nossa, sabe? Aquilo foi tão uou, tão tecnológico. Eu me senti assim tão incrível, foi uma festa que... Ai, meu irmão Nino, ele fez umas bandeirinhas, assim, e decorou a parede, assim, com um feliz aniversário Luciana. Ai, foi muito legal, eu lembro de tudo isso, era colorido, assim, e era aquele bolo raiz, sabe? Aquele esquadrado grandão, assim, com merengue cor de rosa. Ai, gente... Gente, aqui está a bate palminha. Ela está naked, mas no dia da festa de aniversário, ela estava vestida. Acho que nós tínhamos até mesmo o mesmo corte de cabelo. Aqui, esse braço ou esse? Não, é esse aqui, eu acho. Eu acho que a Lídia quebrou. Valeu, Lídia. Quebrou o braço da bate palminha. Quebrou? Não, tipo, né? Tirou do lugar. Então, apenas um braço faz o movimento de bater palminha. Aqui está a... O alto-falante, no caso, né? Eu não vou mostrar muito a bate palminha naked, gente. E ela está sem pilha. Mas ainda funciona. Outro aniversário que me marcou muito, muito mesmo, foi o meu de 30 anos, porque foi uma festa surpresa. Ele caiu num dia da semana, então eu estava trabalhando. E aqui em casa, né? Não temos, não tínhamos, não temos o costume de comemorar o aniversário antecipadamente, porque minha mãe dizia que não era bom, não convinha. Então, no final de semana, anterior ao meu aniversário, não teve comemoração. E eu fiquei, ah, que droga, não comemoramos. Vou trabalhar no dia do meu aniversário. E tá, não foi assim, nossa, que saco. Não foi, mas, né? Ficou aquela coisa assim. Então, eu estava no trabalho e o meu pai foi me buscar. Ele sempre ia me buscar. Gente, meu pai me carregou a vida inteira. Muito obrigada, meu Deus, pelo pai e pelos pais que eu tive. Então, ele foi me buscar no trabalho e eu entro no carro e tá o meu irmão Marcos. E aí, mana, não sei o que, né? E eu não estranhei, né? Eu digo, ai, mana, tudo bem. Fiquei feliz em ver o meu irmão e tal. Tá, estamos voltando pra casa. Olha só que a pessoa é desligada. Estamos voltando pra casa. Eu entro em casa e tá o meu irmão Nino. E eu não estranhei também. Eu digo, ai, mana, que bom. Não sei o que, pá, abracei e tal. E tudo normal. E a minha mãe disse, ai, vem cá. E ela foi me levando lá pros fundos da casa onde era, né? O salão de festas. Tinha churrasqueira e tudo mais. E não estranhei também da gente não ficar na sala, né? E ela foi me levando, me levando. Quando cheguei lá, uma festa surpresa pronta e realmente me surpreenderam porque eu não estava me ligando. Que uma festa ia acontecer. E tinha um bolo e um monte de bombom, um sonho de valsa, assim, cobrindo a mesa. Ai, foi muito legal também. Amei por ser uma festa surpresa. Eu não sei se foi a minha primeira festa surpresa. Eu acho que sim. E conseguiram me surpreender. E eu adorei. Outra festa de aniversário que eu gostei demais e foi muito marcante foi a minha festa de 40 anos. Porque eu até comentei com a minha cunhada, a Verônica, que eu sempre imaginei em fazer uma festa quando eu fizesse 40 anos. e me vestir de Miss, colocar coroa de Miss e uma faixa Miss 40 anos, sabe? E eu tinha essa ideia. Mas eu acabei não me organizando pra fazer isso. Mas eu só comentei com a minha cunhada. Foi só um comentário. E já estava assim também, tipo, quase 45 de segundo tempo. Era muito em cima da hora e eu não sei como essa mulher conseguiu. E ela conseguiu a coroa, ela fez a faixa e quando eu vi também tinha uma festa. veio a minha irmã de Santa Maria, veio meus sobrinhos aqui de Porto Alegre, meu irmão. Eu usei a faixa e foi o último aniversário também que eu passei com o Babisco. Então foi muito especial de várias formas. E agora eu quero fazer desse aniversário bem especial também, principalmente aí com a participação da Ornella. Vocês lembram de um aniversário de vocês que foi muito especial? Comentem aqui porque eu quero saber. Eu gosto de saber desse tipo de história, comemorações familiares. Então, por favor, compartilhem comigo aqui e não esqueçam, dia 22, tem vídeo de pintando cabelo pra comemorar o aniversário. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e mais uma vez terem me escutado abrir meu coração. Deixem um emoji de florzinha, afinal, a primavera está chegando. E assim eu vou saber que vocês estiveram até aqui comigo. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo.